Agora uma ótima notícia, hein? Verdade. Pra acessar todo o conteúdo do Grupo Record, basta um comando de voz. Pois é. A empresa investiu em tecnologia inteligente pra facilitar a interação com o público, né? Tá facinho agora, viu? Pra quem tem o dispositivo conhecido como Alexa, é só pedir que o equipamento faz a busca na programação. E essa inteligência artificial pode também se conectar com todos os aparelhos da casa, viu? E facilitar o nosso dia a dia. Olá. Seja bem-vindo. É só pedir que a Alexa responde ou executa uma tarefa. Alexa, apague todas as luzes. A assistente virtual que chegou aqui no Brasil há cerca de dois anos e meio tem ganhado cada vez mais espaço. É uma coisa bem moderna, né? Comodidade, facilidade e praticidade mais na correria do dia a dia. Essa tecnologia é muito boa, né? Dá pra interligar vários setores da casa e acho que é o futuro. Até ajuda, né? As pessoas no dia a dia, por exemplo, com alguém que tenha uma certa dificuldade, quer ligar um som e não consegue. A gente dá boa noite pra ela, dá bom dia pra ela. A gente pergunta, você usa pijama? Ela acaba se tornando membro da família. O Lucas comprou a Alexa por curiosidade durante a pandemia e a conexão dele com assistente virtual agora só aumenta. Eu uso muito pra iluminação, pra controlar o som de casa, pra ligar a TV, pra saber de compromisso, pra pedir viagem de carro, pra pedir aplicativo de delivery. Alexa, todas as luzes em azul. Quem usa Alexa pede cada vez mais conteúdo. Uma das coisas que a gente percebeu é que a gente tinha, desde o início que a gente lançou no Brasil, a funcionalidade de resumo de notícias. E a gente começou a perceber e receber feedback que, além disso, o cliente também gostaria de ter a opção de ter notícias mais longas. E aí foi uma inovação, algo que a gente trabalhou, que a gente evoluiu, pra trazer também essa possibilidade pro cliente. E é a isso que o Grupo Record está atento. Mais interação com a audiência. Já são mais de 20 skills que são comandos de voz que usamos pra abrir os aplicativos dentro da Alexa. E as skills da Record levam a conteúdos do jornalismo e entretenimento, além de jogos. As skills são comandos de voz que falamos para o aparelho abrir os conteúdos. É muito simples de usar. Basta dizer, por exemplo, Alexa, abrir o Fala Brasil. Ou então acessar a chamada SuperSkill, que reúne todos os conteúdos. É só dizer, Alexa, abrir programas da Record. Olá, seja bem-vindo. Aqui estão eles. Jornal da Record e todos os programas exclusivos digitais do JR, Fala Brasil, A Hora da Venenosa, Arquivo Vivo e um podcast sobre o reality Power Couple. São alguns dos conteúdos que estão disponíveis na Alexa. A ideia é facilitar o acesso ao que é produzido pela Record TV, Record News e Portal R7.com. É mais uma forma de acesso que as pessoas podem, no seu dia a dia, com o mínimo esforço, conseguir ter o conteúdo pra elas. Então, você não precisa ligar uma televisão ou abrir um aplicativo no celular ou um site. Você simplesmente está no seu momento dentro de casa e você consegue chamar pelo programa e ter o conteúdo prontamente. Daqui a pouco, essa edição do Fala Brasil, por exemplo, já vai estar na íntegra lá na Alexa. Há um simples comando de voz do Lucas, que tem ouvido as notícias muito por aqui. Eu acho que é interessante demais, porque muitas vezes você não está com tempo, você está com compromissos e você não consegue acompanhar a programação da TV no momento em que está passando no ar. Então, eu estou tomando banho, por exemplo, eu peço para a Alexa e ouvir as notícias do Fala Brasil, do Jornal da Record. Vamos definir seu canal de notícias preferido. Qual quer escutar? Record TV. E atenção para uma notícia desta manhã. Pelo menos 50 bombeiros tentaram controlar um incêndio de grandes proporções. Alexa, para. E para saber como acessar os programas da Record na sua Alexa, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela.